Abertura Sim, Marião Não, não Marião És a terra pequenina Marião Feito a minha Vontade Marião Sim, sim Marião Não, não Marião Hei de cercar Valdovinhas Marião Com trinta metros De fita Marião Sim, sim Marião Não, não Marião À porta do meu amor Marião Hei de pôr a mais Bonita Marião Sim, sim Marião Não, não Marião Marião Os teus olhos Não são olhos Marião Quando tem os meus De fronte Marião Sim, sim Marião Não, não Marião 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 Parecem dois rios de água Marião Quando vão de monte Em monte Em monte Marião Sim, sim Marião Sim, sim Sim, sim Sim, sim Não, não Marião Marião Já corri Já corri Sete mares Marião Com uma vela Branca Tão acesa Marião Sim, sim Marião Não, não Marião Marião Em todas Elas Vi água Marião Só em ti Pouca Firmeza Marião Sim, sim Marião Não, não Marião Marião Adeus Ao Val De Gouvinhas Marião Elas Gostas Americas Ganar Cri Amém. 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 Eu sou a dozinga do céu, adornam-me estes arraixas. Não são docinho do céu, mas são bocadas dos arraixas. A Maria do Carmo era um mojo, connosco ninguém se mete. Como cantam os mojos, picamos mais que o pico é do século. Eu sou a Natália Terrinha, melusa branca e calça preta. Desculpem qualquer coisinha, porque isto não é só preta. Eu sou o representante, sinto-me um felizardo, no meio de tanto estudante. Esta vida não é só, 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 não é só. Mas na vida da rotina, saiu-me um grupo frenético. Esta vida do estudante está marcados, não é só, não é só, não é só, não é só. Esta vida do estudante está lá, sim. Desculpem, desculpem, desculpem. Desculpem, 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 desculpem. E agora temos uma surpresa, há aqui uma senhora que para neste bairro, aqui ao lado, que é muito sério, que é esta unidade espelhante à nossa, e diz que quer gravar um poema, portanto vamos ouvi-la, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oi senhora, vai cantar agora, vamos então ouvir esta nossa amiga, que não sei o que é, é isso. Ó prima, quero uma fotografia com o meu mano, já se veio embora um. Agora a nossa amiga Adélia Guampar Vilares vai então declamar o poema, vamos então ouvi-la. Então boa tarde a todos estes amigos, e que agora nos estão visitando, que é com muito gosto. Nós vimos aqui o nosso bairro alegre, que tem estado sempre com tudo triste, que tem parado. Eu vou dizer um poema, porque tenho muitos pecados, Mirandela. Mirandela, tu és tão bela, Mirandela, tu és tão linda, tu te pareces com ela, com a cidade de Coimbra. Tens o teu mercado novo, com a fachada tão fita, és a cultura de um povo que no futuro acredita. Tens o metro a passar, que tem a cor da esperança. Eu gostava que chegasse, do tu até Bragança. Tens as ruas estreitinhas, no quebra-costas as cadinhas, que tem história e fantasia. Tudo nasce para morrer, o tempo nos faz crescer, leva e traz alegria. Nos teus bairros nasce a vida, na cidade florida, nasce também o amor. Desta gente que trabalha, não tens praorinho nem muralha, mas tens a bênção do Senhor. Como a água do teu rio, como o espelho e o manilho, lança a rede do pescador. E trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Desta gente que trabalha com emoção, para levar para casa o pão do seu trabalho de amor. Eu sonhei de cantar, de cantar, de cantar, de cantar, de cantar. Eu não sou o teu engano, eu sou o meu. Mas tudo é o fim, uma folheira de mente. Pobre que vi os teus olhos, fiquei preso para sempre. Minha saiba, minha, toda a rodinha de andar vai lá. Agora tenho uma alma feita, anda fora para estudar. Mas não morres, pai, a vida. Mas não morres, tudo passou. Minha saiba, minha, toda a rodinha. Agora é filho do nó, que quer a boca de Deus E a gente quer que a boca de Deus E a gente quer que a boca de Deus E a gente quer que a boca de Deus Mas a morte é praia de mim Só se meia pra dançar de mim E a gente quer que a boca de Deus E a gente quer que a boca de Deus Vai por Deus, eu te juro O Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém. 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 Ai, a mim não me condena, eu não quero ir lá na rua com a esposa de ninguém. Mulher meidosa, ai, a mim não me condena, eu não quero ir lá na rua com as peneiras de ninguém. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. Mulher meidosa, ai, a mim já me condena, eu só quero ir lá na rua com as curvas que ela tem. Mulher meidosa, ai, a mim já me condena, eu só quero ir lá na rua com as curvas que ela tem. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. Ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. Mulher meidosa, ai, a mim já me condena, eu só quero ir lá na rua com as curvas que ela tem. Mulher meidosa, ai, a mim já me condena, eu só quero ir lá na rua com as curvas que ela tem. Mulher meidosa, ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. Mulher meidosa, ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. Mulher meidosa, ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. lá na rua, com a rata de ninguém, ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser, ai, 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 eu gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando eu quiser. Eu gosto dessa mulher, 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 O que é isso? 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 O que é isso?